Agora pra vocês uma música que eu regravei da Ana Carolina, que eu considero essa música. Mestra, adoro ela, adoro. Vou gravar essa música. Estarei no seu nome. Vamos lá. Música O tempo vai passar, você vai ver. Um pouco que eu não sou feliz, que eu não sou. Não sei estar tão longe de entender. O que eu falo bem diferente de você. Você diz tudo bem, depois faz diferente. Diz que vai subir e se eu não me for atrás. Enquanto eu sou uma imagem que eu falo bem. Aonde eu posso ir se você não está? Me perdi no meu caminho. Só me importa o meu só. Sem você não está me perdi. Quando eu não mais te vi, eu me perdi. Não sei se eu não me perdi. Não sei se eu não me perdi. É um momento que eu falo bem diferente de você. Só me amei. Não sei se eu não me perdi. Não sei se eu não me perdi. Só me amei. Se você morar, nem falei, nem vou te dar Vou sorrir pra você, só morar Vou viver no seu chão, assim eu sei Eu sou uma pessoa, sem uma senhora, sem uma senhora Vai, não 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 vai Não sei se vai concluir o que eu te perdi Talvez as filhas que você saiba que eu perdi A vida tem caminhos muito pessoais Dizeram que você só falei Agora veja como a gente pode ficar Não mandei você ir embora Nem falei que podia esquecer Vou sorrir pra você, só morar Não mandei você ir embora Sem você Eu vou passar Você vai ficar em mim Você vai ficar em mim Você vai ficar em mim